Vamos fazer mais um aí do Bruno Marrone da minha pedida Essa aí é o pessoal da mesa que fiz lá da Calcário Tá marcando a presença lá E nós estamos aqui diretamente de São Gonçalo do Alvarante Cantando com o pessoal da Calcário E vamos lá, solta aí meu irmão Roda os teclados Nossa, você me pergunta, eu não sei responder Por isso eu fico aqui ao lado sem saber o quê Eu que sempre fui valente Forte, sangue quente, não sentia dor Nossa, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Oh, grande amor Nossa, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui parado sem poder Falar de todos os segredos Moça, eu tenho medo dos meus desenganos Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no mar, tá lá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na flor, no beijo do peixe Tá na flor, tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso Moça, eu tenho medo dos meus desenganos Moça, eu tenho medo dos meus desenganos Moça, eu tenho medo dos meus desenganos É pra ver que é paixão, marinho Moça, me perdoe É tudo o mesmo Mas é você que eu amo Tá no mar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá no meu sorriso Tá na flor, no beijo do beijo A flor, tá nas mãos de Deus É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Obrigado Então vamos sair daqui